Tá piscando, tá gravando? Siga-me os bons! Tá de manhã, cara! Não sei que hora é isso direito, só sei que é bem cedinho. Deve ser umas seis, quase sete. O horário de verão começa hoje, começou hoje. Então, uma hora menos de sono, né? Porque quando chegou meia-noite o relógio pulou direto pra uma da manhã. É... Legal o horário de verão. Por que se dá horário de verão? É simples. Porque os dias se tornam mais longos. Então, você reduz uma hora, aumenta uma hora, pra galera poder acordar mais cedo e, teoricamente, uma hora mais cedo e aproveitar melhor a luz do dia. Embora vai dar sete horas, olha, já tem muita claridade do dia aqui nesse ponto pico do verão. Já que nós estamos aqui quase na linha do Equador. Acho que aqui poderia até aumentar duas horas. Quando chegamos no pico do verão, né? Tem o... Yamaha. Aqui é ronda, tem porra nenhuma aí. Por causa do eixo do planeta... Né? É... Opa, radar. O que acontece? Aqui, no pico do verão, acho que no ponto ápice do... No treinamento do eixo do planeta, pra deixar isso aqui de cara pro sol, né? Tem luz do sol até umas oito, oito e meia da noite, você ainda tem claridade do sol. No pico mesmo, né? Mas o que acontece? Chega o horário de verão, aí as noites são muito curtas. O que acontece é que a hora é sete da manhã, deve ser mais... quase sete da manhã. E olha só, ainda tá nublado e tem claridade do sol. Uma hora antes que isso, ainda teria claridade do sol. Ou seja, aqui daria pra você aumentar até duas horas, né? Você teria um reaproveito de energia muito bom. Uma coisa engraçada aqui no Rio de Janeiro, não sei se acontece aí também na cidade de vocês. Quando chega no verão, o horário de verão, sempre fazem isso pra poder economizar energia elétrica, né? Pra reduzir o consumo. Mas quando chega no verão, a conta de luz aumenta? Pelo menos é isso lá no comércio do... No comércio onde eu trabalho. Um dos buracos aqui. Fiquei olhando pro lado pra ver a paisagem. E olha, tá de manhã e eu não estou com frio. Tá um ventinho bom, cara. Eu saí pra poder ver como é que tava o cachorrinho. Não atravessa não, cachorrinho. Safado. Acordei, tava ventando. Vim ver qual era a temperatura do... Do ar, né? Pô, eu falei, vou descasar. Mas aí eu vi que eu tava agradável, então... Então vamos sair também no sofriento, né? Tem gente que é muito friento. Aqui eu saio do radar, se eu passar por aqui, ó. E esse caminho é muito bom. São Pedro da aldeia. Beleza, história e tradição. Ah, vó. Aí em São Pedro não tem praia, né? Tem praia, mas a praia é pra lagoa de... Eles chamam de lagoa de Araruama, né? Mas é tudo uma grande lagoa. Pesquisa aí no Google Maps. Região dos lagos. Né? Aí você vai ver que tem grandes lagos aqui. Seria isso daí. Que pega... Começa aqui em São Pedro, Cabo Frio. Aí pega Iguaba. É, Iguaba, Iguabinha, Araruama, Sacoarema. Vai longe. Isso aí não é uma lagoa, claro. É uma laguna. É de água salgada. Tem... Tem ligação com o mar pelo canal do Itajuru, em Cabo Frio. E agora eu não me recordo se tem alguma outra ligação com o mar. Eu acho que é só aqui no canal do Itajuru, em Cabo Frio. Aqui tem radar também, mas se eu passar por aqui... Eu saio dele. O estranho é que muita gente diz que... Esses radars não pegam moto por causa do peso, ou por ser só dos contatos. E tem as arranhaduras no chão também, que normalmente elas não... Que são os sensores, né? Normalmente elas não vão até o acostamento. E às vezes aqui no meio da pista também não há. Às vezes não há aqui. E às vezes não há nessa linha de cá, ou ali no acostamento. É... Pra uma moto escapar é fácil, pra um carro eu não sei. Eu até hoje, porque eu ando de moto desde 2005. Ou seja, são 11 anos andando de moto. Eu só tomei uma multa de radar. E eu acho que ainda foi de radar móvel. E foi em Macaé. Macaé é um lugar... É um lugar foda de ir. Porque do nada ali você ganha uma multa. Toma uma multa de radar que você não vê. Toma a multa do sinal que mal fica amarelo. Lá o sinal já muda no amarelo. E aquele sinal lá é relâmpago. Ele mal amarelo ele já fica preto. Todo mundo que mora lá já conhece. Quando na hora que vir o sinal ele tá prestes a ficar amarelo, todo mundo já para. Aqui tem um radar. Mas eu não sei se ele tá coberto. Que ninguém tá coberto aqui. Olha, sacola, ó. A galera parou de... Tá irrespeitado muito ele. Aqui é um loteamento que tá fazendo aqui, olha. Loteamento gigantesco. Mas o ruim é que tem logo a parte de salina ali atrás. E tem dia que isso aí tá fedendo, hein. Não fede pouco, não. Se alguém comprar uma casa lá perto da... Da salina lá no finalzinho lá. A galera de moto aí. Com certeza tão dando um rolê. Tão viajando, um monte de moto junto abastecendo. Olha, dois jips Renegade. Deve ser baratinho um jipinho desse aí, né? Olha. Aqui é São Pedro propriamente dito. Olha. Isso aí é, pô. Isso é muito bom pegar um caiaque, uma vela. Fazer algum esporte aqui. Porque é uma lagoa. É liso, né? Nessas competições de vela que teve no Rio, das Olimpíadas. Né? Eles jogaram pra uma parte da Baía de Guanabara. Onde não é tão poluído, né? Aí quiseram... Quiseram trazer pra cá. Pensaram, né? Na hipótese de trazer pra cá. Porque, olha só. Aqui é ideal, cara. Aqui venta. Não tem marola. Pô. E quiseram trazer pra Búzios também. Pô, Búzios seria... Top demais se fossem Búzios. Seria muito maneiro. Ficaria perto aqui da... Da galera da... Da região dos lagos, né? Dar mais Búzios pela questão turística. Hoje tá prevista pela meteorologia. Ventos de 50 a 60 km por hora. Aqui eu tô pegando vento contra aqui e tá forte. É... É igual carro. Acho que é a mesma questão pra carro e moto. Cara, acelerar forte contra o vento... Não adianta. Você vai... Forçar a moto. Vai gastar um combustível violento. E não vai atingir aquela velocidade. Estou falando isso pra moto até... Trezentas cilindradas, né? Menos a ninjinha. E a R3. E essas mais... Cavernosasinhas. Esportivas. Porque aquilo contra a favor do vento. Aquilo anda demais. Mas... Aqui ainda pertence... São Pedro... Mas São Pedro até um pouquinho ali embaixo. Depois volta a ser Cabo Frio. Que aí já é o segundo distrito de Cabo Frio. É... Aí agora o segundo distrito lá que quer se emancipar. Não. Quer em termos, né? Porque ele já falou em emancipação há muito, muito tempo e não acontece. É... 70% da área costeira de Cabo Frio pertence ao segundo distrito. E a prefeitura não gasta nenhum centavo no segundo distrito. Até que ela... Até nessas eleições agora elegeu dois vereadores de lá. Engraçado que a maioria dos votos é de lá. E só foram dois vereadores de lá eleitos. E a política com aqui, como em todo o Brasil, é corrupta, né? O vereador aqui em Cabo Frio tá ganhando um salário de 11 mil reais. Ele tem direito, se eu não me engano, 12 portarias. Portaria é aquele cargo que... Tipo, cargo de confiança. Pra poder ajudar o vereador na fiscalização, sei lá. Só sei que tá tirando aí quase... De dois, quase três mil por mês. O engraçado é que o salário dessa galera aí não atrasa. Tipo, o meu irmão estudou numa escola municipal aqui. Quase não teve aula esse ano, né? É... Porque os professores entraram de greve por falta de pagamento. E... E agora, como a prefeitura tá... Dizem que a prefeitura está realmente sem dinheiro. E não vão pagar os professores nem esse mês, nem o próximo mês, nem o décimo terceiro. O que acontece? Acabou as aulas. Não tem mais aula. O que que eles vão fazer com esses alunos depois? Vão fazer o que? Chegar no ano que vem? Fazer um provão? É um pouco estranho, né? Olha, frearam legal aqui. Engraçado, ó. Vou botar aqui, olha. Seis mil e mil RPM. 97 por hora. 96, 97. A seis mil e cem era pra eu estar a cem por hora. É. É que o pneu da frente. Da Magion. Ele ficou muito, muito alto. Aí dá uma diferençazinha ali. O mínimo é mais dar. O ruim é que quando era pra tá marcando 140 no painel. Tá marcando 134, 135. É, deve tá igual o GPS em real agora. O carro 1.0 aqui me peidando pra passar 100 por hora. Ai, sem falar, dá nota essa estrada aqui, né? E quando eu não descarro aqui, eu já conheço tudo. Já sei desviado de buracos. Mas olha quanto buraco tem isso aqui, cara. Isso aqui já foi um tapete. Já foi. Aqui na frente aqui, a gente chega em uma parte de uma curvinha. Que na moral, tá muito, muito ruim. Eu quando venho de carro aqui, chego aqui e já começo a reduzir. Ah, sem falar que o segundo distrito lá onde eu moro, não tá tendo correnta de lixo também. Tá virando um lixão. Tu vai de frente a orla lá do Namá. Tem uma praia, né? É, lixo pra tudo quanto que é lado. No meu bairro tá cheio de lixo. Se entrar pra dentro do Namá, se eu não me engano, tem mais de 100 mil habitantes. Ou seja, é muito lixo de gerar 100 mil habitantes. Então, aqui ó, acho que é o São Paulo Industrial. Aqui todo domingo vem a galera do Grau, o Andagral aqui. A prefeitura permitiu. Talvez no próximo domingo eu tenha um tempo. No próximo domingo seria amanhã, né? Não, hoje é domingo. Se tiver tempo, eu dou um passo aqui pra ver a galera mandando um grau. Eu não sei fazer, não sei empinar. Eu não sei fazer quase nenhuma besteira de moto. Eu só sei andar. Deve ser legal empinar. Daqui a um tempo eu arrumo uma motinha aí e aprendo. Olha o Fisquinha. Esse posto aqui tá abrindo. Agora, por causa daquele pólo industrial que já era pra tá funcionando ali, não tá por causa da crise. Tá todo mundo aqui fazendo um loteamento perto, tá abrindo um posto perto. Anuncia aqui. Aqui tem um loteamento grandão, ó. O que acontece por aqui? Muita gente vivia na terra. Pagava imposto da terra pro Incra. Aí, após 10 anos vivendo na terra, o Incra dá a escritura da terra, né? O que todo mundo faz? Todo mundo quando pega a escritura da terra, e como tem muita gente querendo vir morar pro lado, pras bandas de cá, Muita gente vem do Rio morar pra cá. E quando vem do Rio, por que você tá vindo embora do Rio? Ah, falta de emprego, violência e etc, né? Aí, muita gente vem. Muita gente vem pra cá. Aí, o que acontece? Pô, eu tenho terra. Muita gente quer vir comprar terra pra cá, o que eu vou fazer? Vou vender. Todo mundo loteando. Todo mundo ficando rico da noite pro dia. Foi praticamente rico, né? Dá um dinheirinho bom. Muito bom, né? Pra quem nunca teve quase nada. Quase nada não, né? Já tinha alguma coisa. E agora, cheio de terra, vamos lotear, né? Motinha 63.400 de rodada, ó. Última moto que eu comprei, assim, que tava muito, muito rodada. É, essa daqui eu praticamente não comprei, né? Foi obrigado. Última moto que eu comprei, que tava bem rodada, foi uma Tornado. 54.000 km, isso que ela rodou um tempo bom sem marcador de velocímetro também, né? Sendo que mesmo a Tornado, com 54.000 rodados, nunca tinha feito nada, nada no motor. Aí, depois que eu comprei, que eu troquei os discos de embreagem. Ah, eu acho, não tava falhando, mas eu achei que já tava na hora, que já ia começar a patinar. Porque 54.000, né? Foi uma, foi preventivo, né? E a Tornado nunca tinha feito nada no motor. Afinal de contas, aquele motor, motor pra vida toda, né? O amigo Elton tinha uma Twister, que ele só dava a pau. Vendeu a Twister pro, pro outro amigo, O outro amigo botou a moto pro grau, pipocava direto, pipocava até a moto fumaçar, cortava giros direto, e a moto tá andando até hoje, cara. E eu nunca vi um motor tão surrado, e funcionando. Eu acho que se a CB300 pipocasse, esse cabeçote não ia durar uma semana. Estão chegando no Trevor de Búzios. Búzios, cidade e resort. Esse aqui é o posto técnico em Búzios, que virou BR. Ó, minha prima trabalhou aí, falou que a gasolina aí é boa, né? Porque antigamente era nem um pouco confiável a gasolina nesse lugar. A minha CGzinha verde, que diga. E aí E aí E aí E aí